privada high-tech Rosane é eu tô sabendo já que no Japão tem as privadas insana que a conversa com você da tapinha no bumbum só falta fazer o café da manhã vamos ver Rosane estamos aqui no Japão nosso de cada dia que isso é isso que eu nem que jogar água mirada aí no bem no bilhão o que foi você queria que fosse na onde no rosto finalmente o vídeo que todos estavam aguardando antes da gente mostrar a privada vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre o Brasil é primeiramente tem uma pia em cima da privada é que é uma pia é uma mini pia aqui mas onde a torneira até hoje todos os locais que nós jogamos aqui no Japão o chuveiro e o banheiro eles ficam em locais separados é sério gênio a papel higiênico é feito para jogar será a descarga é mais forte e será usada mais água para baixo a descarga é mais fraca e é usada menos água esse daqui é o tanque de água quando a gente der a descarga a gente vai ver essa torneirinha aqui soltando água que vai encher o tanque de novo mas você tem que ficar segura eu sei que vocês vão perguntar para que serve essa torneirinha mas perguntamos para uma japonesa porque será que tem essa torneirinha aqui em cima do tanque da privada ela disse para nós que antigamente não havia um lugar para você lavar a mão então eles lavavam a mão aqui e já reaproveitavam a água até tem lugar para você colocar a toalhinha aqui também tem ou seja já é não é mais fez o seu bombonzinho não que antigamente não tinha como não tinha onde lavar a mão agora começaram a fazer entendeu não tinha pia e aí usava aquilo ali para lavar a mão aí faz o seu bombonzinho certo limpa a bundinha bombonzinho fechou aí você levanta da descarga já põe a mão e lava rapidão bom para que que não tem não é assim para que não reaproveitar eu achei genial eu também achei genial isso ai tem um exaustor isso ai tem apartamento né você pode ligar e desligar ele nesse botão aqui do lado de fora para que serve né e a parede e o chão o exaustor para circular o ar para tirar o cheiro de bombom não são azulejo agora vamos falar sobre a piva bicho nossa que do botão que que isso isso aqui nós temos alguns botões para mim é 39 e aqui nós temos alguns botões para utilizar privada é muito importante que para sua privada funcione corretamente ela está ligada na tomada na tomada eu nunca vejo isso mas eu já tinha ligado lá ó ligou então você liga o sistema automático de desodorização de economia de energia economia de energia e aqui fica o timer de programação para ligar após três horas seis horas ou nove horas apertando esse botão aqui você consegue fazer a limpeza do aparelho por onde sai o jato de água aperta de novo para limpar e eu tô com medo disso aí vamos ver como funciona esse jatinho de água eu não entendi eu não entendi põe de novo põe de novo o botão vermelho é para parar o botão com contorno azul é o xiri e o botão com contorno rosa é bd embaixo você tem um controlador de intensidade do jato pera então isso aqui é para parar esse daqui é para limpar quando faz xixi acho que deve ser para as meninas certo vou botar o som aqui é isso né e esse daqui é para limpar o bumbum para mostrar como funciona para vocês vamos usar o botão o xiri bunda o xiri não é xixi bunda é bunda o xiri é um jatinho concentrado esse está na intensidade de água mais fraca vamos aumentar a intensidade de água mais fraca vamos aumentar a intensidade de água mais fraca vamos 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 aí a intensidade vamos eu acho que vai furar vai furar plástico? oh level 4 para rasgar level 5 mano para que que serve o level 5? oh eu acho que não precisa de aqui não eu acho que o nível 2 já estava bom já né intensidade 1 bidet vamos ver qual que é a diferença um bidet esse é sossegadinho parece que é a força do jato entendeu? não eu estou achando que é na onde ele mira ah é? é parece que o primeiro é para o cocô e o segundo é para a mulher está vendo que ele está mirando mais para sabe se você calcular o né o ângulo da hipotenusa do cateto o oposto não sei não mira mais embaixo ó está saindo no buraco de baixo a água mas está indo assim ó não está indo assim está indo assim você é tão agressivo vamos desligar aqui né tá bom pô eu gostei parece útil viu o que você achou? eu indico esse botãozinho rosa aqui ó escrito bidet por isso tem uma menininha sentada aqui viu? o bidet outra coisa bem legal desses modelos de privada é que quando você vai fechar a tampa ela não cai de uma vez oooh durante o inverno aqui faz pá esta água e o assento vão ficar muito gelados mas os japoneses pensaram em você para que você fique confortável para usar o banheiro mesmo nos dias não vai sair a água quentinha sai a água quentinha e do assento você escolhe do mais fraco para o mais forte ah não esse daqui é um sensor para reconhecer quando tem uma pessoa sentada aqui se não tiver ninguém sentado esses botões não funcionam porque vai que você aperte esses botões sem querer e acaba todo molhado o modelo que temos em casa não é dos mais avançados muitas privadas por aí tem outros botões que tocam até musiquinha e acredita ou não existem várias privadas que abrem e fecham automaticamente a tampa e ainda dão descarga automaticamente a gente enviou uma te abre sozinha quem comprou quem comprou foi a imobiliária nós pesquisamos na internet e este assento que esquenta o controlador mais o jatinho de água custam 50 mil ienes 1.100 reais 1.100 reais tá caro? tá caro? tá caro tá caro tá caro né? então quanto custa um privado? tá caro né? é não tá caro não tá caro sim ó achei uma privada aqui 600 cont mas é só os equipamentos você já tem que ter a privada tá? ah tá uma dessas privadas caso algo der errado não se esqueça de que este botão vermelho irá acabar com todos os seus problemas quando a gente for pro Japão a gente já sabe então já sei tudo gostei adorei gostei eu adorei eu adorei vou fazer isso aqui agora likezão aqui ó tô compartilhando com meus amigos que são vocês e vocês podem deixar vocês podem deixar e você não é inscrito no canal o like aqui ó vou se inscrever também ó mas ninguém viu agora inscreva-se também rapaziada ali que tá na descrição demorou? eu adorei né e é uma coisa assim que eu acho que eu quero comprar pô parece ser muito útil você não compara aí ó a gente não tem tomada perto da privada mas a gente vai manda fazer mas o que que você achou? útil não? gostei legal o que eu mais gostei foi da água quentinha hum água quentinha pra lavar o bumbum apesar que na bunda a gente nem tem sensibilidade direito né limpa a água gelada normal eu não sente frio na bunda com a água gelada você sente frio na bunda? pergunta aí quer dizer não frio frio quando bate a água gelada o que foi?